New York, Knicks e Miami. Vamos falar sobre esse confronto agora. Vamos. Correto? É, não vou nem... Ai, que... Nossa Senhora! Olha lá, olha lá, o fator Jimmy Butler. Eu ainda falei, ele vai continuar fazendo o que ele fez na série contra o Milwaukee? Você falou. Vai. Vai. Eu falei, mas tem de onde tirar mais? Tem, tem porque assim, se a gente pegar realmente a série contra o Milwaukee, ele começa também que nem ele começou isso aqui, né? 25, 30 pontos e tal. Aí os jogos que ele levanta o sarrafo, que ele sobe o sarrafo, foram jogos decisivos. Foi o jogo 4 em casa, que eles estavam perdendo, que ele meteu 56. E depois o jogo fora, que ele meteu 42 e a bola que deu o empate e que foi a prorrogação. Ridículo. Então, Jimmy Buckets... Jimmy Buckets entrando em ação. Aí eu fico, né, eu, eu, né, pra mim tem uma dúvida aqui assim, né? Porque assim, como é que tá o torcedor do Miami nesse momento? Porque assim... Tranquilo. Fala, não, pô, legal, você tem um cara que chega nos playoffs, ele aumenta o nível dele. Fala, mas pô, depois tá fazendo o quê? Tá uma excursão pelos Estados Unidos? Tá viajando? Mas o que importa é o quê? É agora, gente. A gente pode pensar, você prefere, você prefere fazer que nem o Milwaukee Bucks, que fez a melhor... Não, 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 prefiro usar assim, também prefiro assim. Vocês fazem a melhor campanha da temporada regular e aí chega lá e me perde de 4 a 1? Pode ser com menos emoção, né? Com menos emoção. Ó, Jimmy Butler, joga na temporada regular um pouquinho, ganha uns 3 MVP aí jogando desse jeito, pelo amor de Deus. Calma, é, é, complexo. É, mas assim, eu acho ainda, eu não acredito que ele vai conseguir fazer mais 3 jogos nesse nível. Então, mas se ele fizer, né, o jogo 1 já aconteceu, gente, tá 1 a 0 a 7. Vamos primeiro falar que Tyler Hero se machucou. E o Oladipo se machucou. E o Oladipo, fora da temporada, coisou o joelho, num lance muito horrível, tadinho. Ele já tem um histórico aí de lesão e aí não foi legal. E o Tyler Hero quebrou a mão, né, num lance de recuperação de bola, caindo no chão. Então, assim, o Miami já tá sem duas peças importantes que entravam na rotação, porque o Oladipo tava entrando ali no final, né, na rotação. E mesmo assim, eles conseguiram se reestruturar. Aí a gente tem, o Espostra é muito, muito incrível, né, o técnico, a gente já tinha falado, isso eu não lembro, eu lembro que a gente, que a gente falou muita coisa, mas assim, se tem um fator predominante no Miami ali, que é uma peça importante, é o Espostra, que ele vai resolver o... Ele vai se ajustando muito bem. E o Miami se ajustou muito ao jogo do Milwaukee, né? É, porque assim, ele tinha tirado o Duncan Robinson da rotação. Tá. Desde o playoff da temporada passada. É, porque, né, tava sendo um problema na defesa e tal. E aí agora, ele precisou do cara. E o cara também tem naquela, na cabeça do jogador ali, ele fala, bom, eu já sei porque que eu saí da rotação, eu não quero ficar fora. Por quê? Então, aí ele começa a fazer o esforço defensivo. Isso quer dizer que ele vai ser o melhor jogador de defesa da equipe? Não. Mas ele vai tentar não dar tanto prejuízo. Só lembrando, eu não sei se a gente falou isso, já tá 1 a 0 nessa série, né? Essa série já aconteceu. Desculpa se a gente, se eu tô repetindo. Então, já tá 1 a 0 pro Miami. Vai o jogo, amanhã acho que tem jogo, né? A gente, esse programa é praticamente ao vivo. A gente tá gravando de manhã, tá saindo à noite. Então, assim, então, a gente vai ver hoje o jogo, nem sei não, amanhã. Na terça-feira, o jogo 2. Então, assim, o que que o New York Knicks tem que fazer de diferente desse jogo? Que esse jogo a gente teve um Jimmy Butler, que nem, que jogou bem, ele torceu o pé, aparentemente, mas voltou, não foi nada demais. É, não sabemos ainda. O Lowry, o Lowry entrou super bem. Era um, o que que você tá olhando pra mim? Não, nada. Eu falei, tá que eu falei muito coisa errada. É, o Kevin Love, que tá entrando em momentos, nem tá fazendo todo o que fez, que é 9 pontos? É, ele não jogou tanto, né? Mas ele teve 3 passes de touchdown. Absurdo, é, exato. Tá confundindo. De pegar o rebote, não, de pegar o rebote e jogar num passe, qualquer companheiro da sua bandeja. Sim. É, enterrada, enfim. É, é. Então, assim, não jogou tantos minutos, mas ele jogou bem. E como ele vem jogando bem nos playoffs, né? Com qualidade, com experiência. A verdade é que o New York Knicks, esse jogo, ficou sem o Julius Randle. Isso. Julius Randle torceu o pé no último jogo... Contra o Cleveland. Contra o Cleveland. E não voltou, né? Então a gente não sabe, ele meio dúvida pra... Eu acho que volta no outro jogo já, viu? Tem que voltar, né? Não tá... Tem, porque assim, É, uma das vantagens que o Knicks tem que tirar proveito é a questão dos rebotes, né? Eles tiraram muito, muita vantagem contra a Cleveland. Sim. Foi, inclusive, uma das chaves da série, né? Então tem que ser mais agressivo nesse rebote. E o Julius Randle é um desses jogadores, junto com o Mitchell Robinson. Obviamente, melhorar, aproveitaram em três pontos, que foi muito ruim. Muito ruim, né? Muito ruim. E baixar o volume de três pontos no Miami. É, é isso. E falta, né? Eles fizeram muita falta também. Também. Muito lance livre, né? São esses pontos que o Thibodeau vai ter que ajustar aí. Acho que eles estavam afobados, porque ele tá jogando em Nova York. E eles não esperavam ter essa vantagem de quadra, né? Né? Esse cara aqui, ó. Né? Impressãozinha ali. Tava lá, tava lá. Eu sei. Ele tava lá, cara. Tava ele. Tava John Starks. A galera tô em peso. Aí, as celebridades, né? Pô, Spike Lee, cara. Não é qualquer público. E todo mundo gosta de jogar no Metal. Se tem um lugar que o Jimmy Butler quer ganhar, que nem o Chiveny e fica... Quer ganhar? O cara quer ganhar lá. É. Então, assim... Ele vai ser doido. E aí, Gabriela? Já vamos falar, então, das odds aqui? Fala das odds. Vamos lá. Primeiro, fala qual que é a sua aposta na série. Ai, Guilherme. Pra eu já dar odds da sua aposta aqui. O Leste acabou comigo. Quando a gente fala de odds, a gente vem de bonezinho. O Leste acabou. O meu bracket... Eu tinha certeza que eu ia... Eu tinha certeza que o Oeste, eu ia errar muita coisa. Porque a gente não sabia. A gente tinha lá um Lakers. Mas erramos menos. Mas erramos menos. Agora, o Leste já acabou com a gente. Acabou. Acabou comigo. Mas eu vou manter... Eu tô vendo que vai ser difícil. Eu vou manter o New York Knicks em sete. Em sete? Então, nós estamos juntos nessa. Porque eu também acho que o New York Knicks vai empatar. Vai ser uma série longa. E esse jogo vai chegar no jogo sete lá no Madison. Aí... A cidade vai parar. Aí eu vou... Falar, pelo amor de Deus. Comprar uma passagem de avião. Falar, pelo amor de Deus. Mas... Tudo bem.